Sem comparação, o meu pavilhão é sua emoção, segura aí, segura aí, canta peruche no gagó, saiba as crianças, saiba as crianças, vamo lá! Enfim... Na consciência, para fugir do juízo final, vamo lá! Peruche é, canta, canta, paixão, rega, regaça, superação, unindo força do seu ideal, Em busca de um futuro especial, peruche é, vamo lá peruche! Alegria da comunidade, vamos soltar a voz, eu quero ouvir todo mundo cantando, vamo lá, vamo lá! Um só ideal, em busca de um futuro especial! Um só ideal, em busca de um futuro especial, vamo lá! Peruche é, paixão, rega, regaça, superação, unindo força do seu ideal, em busca de um futuro especial, peruche é, paixão, rega, regaça, superação, unindo força do seu ideal, Em busca de um futuro especial, oh Deus criou, 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 oh! O homem, propagou destruição, padece, enquanto o mundo adoece, eu peço ao padrão de prece, para uma terra respirar, Sem dor, o coração da humanidade, o laço de paternidade, o amor para os mares curar, renascer, reinventar, o novo é bem, para viver, ainda é o tempo, pode acreditar, me dê a mão, vamos soltar, renascer, renascer, Para inventar, inventar, o novo é bem, para viver, ainda é o tempo, vamos lá, peruche, alegria, minhas paianas, olha o gogão, para depois, depois da tempestade e a bonança, ganhamos força para caminhar, somos, somos trabalheiros da esperança, para a profecia, não se vai, enfim, O homem, o homem tomou, ouviu a voz de Deus, e a luz do fim do mundo se acendeu, hoje é fatura, festa é carnaval, vamos fora, nossa consciência, para fugir, alegria, vamos lá, Perugia, perugia, paixão, rega, regaça, superação, comendo força, o seu ideal, é busca de um futuro especial, Deus criou, Deus criou, As suas margens e perfeição O mar sobre a minha natureza Desde o velho estado de vermelho Estranho! O pão da nossa avareza E o homem! O homem! O pão da destruição Aprende Então o mundo lagoece Não pensa fazer da prece Para mais da manhã E olha seu corpo No coração da humanidade E o amor, vamos lá! E o amor! Vamos lá! E o prazer É ele levar um novo éden Para viver Ainda tem amor? Sim! Vamos lá, peluche! E o prazer É ele levar um novo éden Para viver Ainda tem amor Pode até vida E ver a roupa do Senhor Olha seu corpo É ele levar um novo éden É ele levar um novo éden É ele levar um novo éden Onde tem amor? É ele levar um novo éden Vamos lá, peluche! É ele levar um novo éden E o amor, por exemplo É ele levar um novo éden E o amor, por exemplo É ele levar um novo éden Para viver O Deus criou Deus criou Deus criou Deus criou A sua imagem De intervenção Mas o lindo e natureza Lindo, delicado de beleza E o homem, eterno, vem, padece, levanta o mundo do lado é, eu peço ao pai, mulher, o nascedor, eterno, no coração da humanidade, o laço de paternidade. E o homem, eterno, vem, padece, levanta o mundo do lado é, eu peço ao pai, mulher, o laço de paternidade. Revolta a tempestade e a alcança Vamos começar a trabalhar Somos, somos trabalhadores na esperança Para a profecia Vencer em cima Paz é fio O homem é capaz de o amor de Deus É a lua do dia que tudo se acendeu É carnaval Todos com a nova consciência Para fugir Paz é fio 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 A sua imagem de detenção Tomar sobre a natureza Canta, canta, peruche Olha o vovô, olha o vovô E aí? Fadece E aí? Eu tenho seu pai O quê? Olha a mandela Olha o setor Vem No coração da humanidade O laço de uma devida Vamos lá Vamos lá Alegria Alegria, canta Canta, alegria Alegria, canta Canta, peruche Canta, canta Alegria, vamos lá Vem nascer Vem versar o novo é Alegria A frequentemente Ainda a tempo Aiedria Vamos lá Diz De volta a tempestade e a sobrança Nós é uma força para cair Somos, somos cavaleiros da esperança Para a profissão, nossa idealização Mas enfim, o homem é da voz e a voz de Deus E a luz do mundo todo se acendeu É carnaval, somos forão da consciência Alegria, 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 alegria Vamos lá, vamos lá, canta, canta Alegria, vamos lá, vamos lá, peruze Paixão é guerra, é graça, superação Unindo força do seu ideal De volta a tempestade e o mundo todo se acendeu Deus criou a sua imagem e intercessão Não vai sofrer a dor, lindo Vamos lá, peruze E o homem? Quem tem? Sardesce E quando o mundo adoece Eu penso que o pai da dor desce Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai nascer E aí? Vamos lá, gente Alegria Canta, canta Alegria Vamos lá Canta, canta Canta Alegria, alegria Vamos lá, vamos se mexer Vamos lá, peruze Vamos lá E queira Vamos lá, vamos se mexer Vamos lá, peruze E aí? Vai cantar Para mim Ainda tempo E aí? Alegria, gente Alegria Alegria Depois Revolta A conquista De abonça Com a esforça Para recalhar Somos Somos Cavaleiros Na perança Para a profecia Você Em cima Mas é fim O homem Então não viu A voz de Deus É o meu tempo Tudo se acendeu É carnaval Vamos lá Alegria 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 Canta 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 Olha uma gostosa Canta Vamos lá, peruze Vamos lá Alegria Alegria Sim Deus é só Peruze É paixão É guerra É graça Superação Olhando Força É busca Deus criou Deus criou A sua imagem De detenção O paço Terminado Lindo Amor Vamos lá Peruze Amor E o homem Que tem Batece É como o mundo adoece Eu vou salvar Vai cantar Vai cantar Mas a manhã Vai cantar Desvirar Senhor O coração Da humanidade O nosso Dito É verdade Amor Para os mal Escorar Eu nasci Vai cantar Para o mundo adoece Para o mundo adoece Para o mundo adoece Pode adoece Pode adoece Vem ver a roupa No chão Olha depois Eu vou dar A tempestade A violança Com as forças Para caminhar Somos Somos Cavaleiros Da serança Para a boca Canta a bateria Canta a bateria Canta Vamos lá O homem tão ouviu a voz de Deus É a mão do fim do túnel se acendeu Hoje é a batura É rolo compressor Rolo compressor Vamos lá Mexe a mão Mexe a mão Mexe a mão Paixão É dar É daça Superação Conhecendo forças No sol ideal É o resultado O futuro especial Energia Paixão É da É daça Superação Conhecendo forças É música É música O Deus criou Deus criou A sua imagem De perfeição O vaso Luminado Lindo Lindo Leritar Eu te lembro Tomado por A dança O homem Por favor Decição Padece Enquanto o mundo adoece Deus é seu pai Para a bandeira dele Para a senhora Vem No coração O coração da humanidade O laço de paternidade Amor 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 é feroz Eu não sei Vem inventar O povo é bem Parabéns Ainda é tempo Ainda é tempo Ainda é tempo O povo é bem Enquanto a humanidade Enquanto o povo é bem O povo é tão ouviu a voz de Deus É doido O mundo é doido O mundo é doido O mundo é doido O mundo é doido Hoje é fortuna Que é o setor carnaval Vamos fora Mota consciência Para fugir Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Canta Cata pra gente Cata com o peruxo Vamos lá Vamos lá Com a família peruxiana Escurei Escurei Peruxo é Paixão É dela É nossa Superação Unindo força O seu ideal É do outro lado O mundo é doido O Deus criou Deus criou A tua emoção Interfeção O mais um campeonato Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Pode bater palma Pode bater palma É o peruxo É o peruxo Quem tem? Vamos lá Padece É quando o amor Meu Deus é o pai O Deus é o peruxo aí Para o amor Agora cada vez Glória a seu amor No coração Não há uma imagem O laço de bater e gritar O amor 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 é o peruxo É o peruxo É o peruxo O mundo é Para mim Ainda tem amor Sim Me dê a mão Vamos choro Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci O povo é Para viver Não te acreditar Me dê a mão Vamos choro O meu Deus é o peruxo Que é porra É verdade A bonança Ganhamos força Para caminhar Somos Estamos com o peruxo E aí Olha o peruxo aí Pode bater palma Pode bater palma É o peruxo E a luz do que no todo se acendeu Doce a partura Desta carnaval Vamos fora agora Consciência Para nos seguir Alegria 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 E a luz do que no todo se acendeu Tomar sobre mim na natureza Lindo 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 O medicário de beleza Tomado toda a nossa avarela E o homem Que que tem Saquete Azaril do dinheiro Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Vamos lá Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Canta Canta Vamos lá Vamos lá Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Depois da vida Paz e a dor Vamos lá Vamos lá Para o caminho Somos Somos Cavaleiros De esperança Para a profecia Consciência Enfim O homem Então ouviu A voz de Deus E a mão Doce a segredo Oce da partura Desta carnaval Vamos fora Vamos lá Para a profecia Soler Soler Peruxo aí Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Superação Desforço Do sol ideal E do sol de mundo Esqueciam Peruxo aí Olha o peruxo aí Olha o peruxo aí Canta Canta com o peruxo Vamos lá Vamos lá Vambora Deus criou A sua imagem E defesão Não faz o brilho Na natureza Lindo dele Estarão de perplexa Toma a roupa Vai dançar Valeu E o homem Quer que tem? Só desce Vamos lá Enquanto o mundo Adoré Eu quero salvar Vai dançar O peruxo aí Para a profecia Para a profecia Para a profecia Vamos lá Vamos lá Olha o peruxo aí E o amor Vamos lá Vamos lá E você Vem tentar O novo é Para o mundo Ainda há tempo Canta Canta com a gente Vamos lá E você Vem tentar Ainda há tempo Vamos acreditar E ter amor Olha o peruxo aí Quando a tempestade Alcança Vamos força Para a vida Somos Somos Cavaleiros Da esperança Para a profecia Conseguir a lisa Enfim Mas enfim O homem Deu viu A voz de Deus E aí o nome Todo Nos acendeu É carnaval Vamos fora Manda a consciência Para fugir Ai Elogia É paixão É barra É barra Superação Unindo força No céu ideal Em busca Vamos lá Onde Deus criou Deus criou A sua A sua Em caixão E pertenção Como a sublime Na pureza Lindo Nelitário De beleza Tomado E aí o povo É barra É barra E aí o nome Vem tentar o novo é, vem, para mim Ainda é tempo! Sim! E de amor, foi gostoso, foi nasceu Vem tentar o novo é, vem, para mim Ainda é tempo! Vamos lá! Olha o peruço aí! Olha o peruço aí! Olha depois! Depois da conversa de amor, eu vou passar Vamos forçar, vai, para mim Somos, somos cavaleiros da esperança Para a profecia, não se verá pensar Enfim, o ar é calor e o amor de Deus E a luta, o grito, tudo se acendeu Hoje a patura, a casta e o carnaval Vamos embora, vai na consciência Para fugir do juiz, ou seja, não O Deus criou, Deus criou A sua idade, em perfeição O braço brinde, natureza Lindo! Vamos embora, peruço! Por favor, se você padece E quando o meu do lado é, eu sei, seu pai Vamos embora! Olha a batalha dele! Olha o vagão! Olha o vagão! Canta, canta, peruço! Vou cantar, vou cantar! Vou cantar, o braço de bater gritar E o amor! Vamos embora! Vem nascer! Ainda dá o novo Éden Parabéns! Ainda tem algo! Sim! Vem nascer! Vamos embora! Alegria! Alegria! Vem nascer! Ainda dá o novo Éden Para viver! Para viver! Para viver! Para viver! Para se acreditar! É carnaval! É carnaval! Perturna! É carnaval! Requeça! Já tem algo de amor! É carnaval! É carnaval! É carnaval! Vamos lá! É carnaval! Vindo ele, saio de perdoação, Tomado por a nossa avaliação E o homem? Ele tem? Patense! Vamos lá! Eu sou seu pai O que? Coração do? Sim! No coração da humanidade, O laço de poder gritar Amor! Amor, William! Amor! Ele tem? O novo é quem? Para me ter Pode acreditar Me dê a mão Pois se eu nasci Ele tem? Para me ter Mas é tempo Sim! Coração do? Para depois Depois da tempestade de alcança Damos força para o caminho Somos, somos trabalhos na esperança Para a profecia Não se realiza Enfim O homem da morte e o amor de Deus E a mãe do fim do mundo se acendeu Hoje é a vacuna desta carnaval Vamos por a nossa consciência Para fugir dos rios E o pedaço E o pedaço E o pedaço Superação O medo do��ção O sangue real A moça do mundo se acendeu E o pedaço E o pedaço E o pedaço E o pedaço Superação O medo Vem, busca! Quando esfiou, esfiou a sua imagem e defesão Com a sofrida e natureza, criando o meio em cara de vergonha Com a doutora, nossa avaliação, o homem, o padeiro desfalece Vamos lá! Vamos lá! Olha o peluche aí! O quê? O anacentor! No coração da humanidade O lanço de bater o galo Vamos lá! Olha o peluche aí! Vem, prazer, quem é pra o louco, o homem, o cara de vergonha Aí dá tempo! Da quê? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Depois da verdade e da bonança Tão amostosa Vem cá Somos, somos Carvalho da esperança Para a profecia Nossa senhora que sabe Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá 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 De fazer, de inventar o novo ever Para viver, para poder Pode acreditar, me der a mão Os que eu vou tocar De fazer, de inventar o novo ever Para viver, para poder Pode acreditar, me der a mão, os que eu vou tocar De fazer, é inventar o novo ever Para viver, para poder É graça, superação Olhando força É busca! Alegria! Alegria! Vamos lá! Vamos lá! Alegria! Alegria! Vamos lá! Vamos lá! Olhando força Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O meu Senhor! Para a bandeira dele, para o seu gol O laço, o laço, o gol O da hora, o que fazer, eu inventar O gol, o que fazer, eu inventar Vamos lá, o que fazer, eu inventar O novo é, o que fazer, eu inventar Valeu aqui, amor Vamos lá, peluche Tudo bem? Para depois, depois da tempestade e a bronça Ganhamos força para levantar Somos, somos trabalhadores da esperança Para a profecia, possuir, vai, perdi O homem tão novinho, o homem tão novinho, o amor de Deus Minha velha guarda, eu respeito Eu respeito, minha velha guarda Vamos lá, escura aí Elogia, paixão, pega, rebaça Superação, olhando força Em busca O Deus criou, vai, Deus criou A sua imagem e defesão O mais subliminado, como o abatão E do velhinho, caro de beleza Tomado por avançar a destruição O homem, o favor desse Tomado por avançar a destruição Vamo lá, agora Eu sei o seu pai O que? Para a batera dele Corre acendendo Sim No coração da humanidade O lar que eu vim pra ter lugar E o amor? Vamo lá Eu nasci Eu inventar O novo é, vem Ainda há tempo Eu nasci Eu inventar Eu inventar O novo é, vem Para viver Ainda há tempo Pode acreditar Me dê a mão Para o seu Para depois Depois da feita Está de abonança Vamos forçar Para o caminho Somos, somos cavaleiros da serança Para a profecia Considência E fim O homem, o homem, o amor de Deus Já no fim do mundo se acendeu Hoje a faculdade está sem carnaval Somos por amor da consciência Para fingir Vamos lá Eu inventar Vamos cantar Olha, vovó Anda, cansa Canta Canta Vamos cantar Vamos cantar Vamos Vamos Canta, canta Vamos Eu inventar Paixão Pegara Pegança Superação Unindo o coração Eu inventar Eu inventar Eu invento Eu invento Eu invento Deus criou Deus criou A sua imagem De defesaão O macho brilho da pureza E o militar De cerveza Copado Com a nossa A parede O homem Copado Destrução Até assim Eu invento O mundo Adorei Eu quero seu pai Para a matra Para o Senhor Coração da humanidade